Olá queridos, graças e a paz do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor Estou passando aqui para entregar algo da parte do Senhor Entregar algo das mãos do Senhor, seja bem-vindo você que está entrando aí Eu tenho algo para lhe dizer Do Senhor Jesus, eu sei que você está precisando de uma resposta E Deus, Ele veio falar com você Ele veio falar com a tua história, com a tua caminhada Olha para cá, eu vou lhe dizer algo da parte do Senhor, você que está entrando aí Escute, preste muita atenção até o final desse vídeo, dessa live O Senhor manda dizer, essa inveja não vai parar a tua história A inveja, a perseguição, não vai atrapalhar o que o Pai, presta atenção Determinou sobre a tua vida Olha para cá, Deus está dizendo pessoas que estão entrando aqui Que tem prejuízo, sofreu prejuízos no passado E está sofrendo prejuízos agora Mas o Senhor está dizendo tão somente te aquiete Porque Deus está dizendo para alguém Isso é a resposta para alguém que entrou aqui Eu tenho A hora de operar o milagre Olha para cá Nem todos aqueles que rodeiam querem ver o meu bem, o teu bem Muitas das vezes a pessoa se aproveita da boa situação Ou da má situação Do coração ferido Ou de um coração carente E você desabafa E a pessoa descobre o seu segredo perante Deus Descobre o seu sonho, o seu projeto Mas eu vou lhe dizer para você Alguém que entrou aqui Que está cercado de pessoas da tua história Meu Deus, o que é isso? Que live é essa, Jesus? Que está cercado de pessoas da sua história Que você fala Deus, tem de misericórdia de mim Porque se não for tua mão, Senhor Eu estou sozinho nessa face dessa terra Rabá, sobreanda, rabá, tereme, cala, suria Mas o Senhor me trouxe aqui O Senhor olhou e falou para mim assim Meu servo, lembra da passagem de José? Lembra da passagem de Ana? Lembra da passagem de Jó? Você que está entrando aí Ei, querido José foi invejado só porque ele contou apenas um sonho Só porque contou apenas um projeto Alabra, surimicalassuri Tem alguém que não está aguentando tanta perseguição Mas você sabe por que a luta aprova? A dificuldade Aleluia Sabe por que o vento tem soprado De forma que tem gente que não entende? Porque alguém sabe o teu potencial Alguém sabe Alava, subrianda, arabastebra Alguém sabe o que Deus vai fazer na tua vida Alguém sabe que vai brilhar Alguém sabe E infelizmente tem pessoas que tem dificuldade De ver o seu próximo crescer De ver o seu próximo progredir Mas o Senhor me trouxe aqui para dar uma resposta para alguém Prepara Porque alguém já está sabendo que Deus vai lhe exaltar Vai te colocar no topo Arabaia Sobrecomando E tem gente que não está suportando Sabe por que o grande vai descer Vai bradar com vitória na tua história O Senhor está dizendo para alguém Então somente descansa Porque a humilhação O vento Deus está dizendo para alguém que entrou aqui Escute Essa prova que tu estás passando Esse levantes Essas dificuldades O Senhor está usando isto Para lhe promover Tu recebe essa palavra profeta Isso é forte Deus vai usar tudo isso Que tu estás passando Para colocar aonde Ele quer que você chegue E Deus está dizendo para alguém aqui Suporta chorando E eu vou lhe dizer para você Algo da parte do Senhor que entrou aqui As piores feridas que são causadas na minha vida E na tua vida Não são de pessoas que a gente não se importa O diabo vai usar gente que a gente investiu Pessoas que a gente ama Pessoas que a gente tem no nosso coração Porque Ele sabe Que é uma forma de ferir a mim A ferir você Relevar Deus Eu estou sentindo a presença de Deus aqui querido Mas o Senhor está mandando dizer para uma alma Para a vida que entrou aqui nessa live Tu vai dar a volta por cima Viu Elebrar Sobriando Arabastere-me como núbias Deus está dizendo Perdoe Porque não sabe o que faz Perdoe Porque não sabem o que faz O Senhor está dizendo Agora você Está sendo pisado Humilhado Porque você sonhou Alguém te chama você de louco De louca Deus está falando com alguém que entrou aqui Alguém está chamando você de louca De louca Porque você sonha e tem projeto Mas Deus está dizendo Aqueles Que não está acreditando na tua história Aqueles que não está acreditando Que Deus pode dar Pode não Que Deus vai dar uma virada na tua vida Vai ser os primeiros que vão precisar do seu colo Vão ser os primeiros que vão precisarem Do teu abraço E Deus está lhe testando E o Senhor está dizendo assim Olha Não olha para isso não Arabastere-me calabrastopia Porque agora a ferida está doendo Mas vou eu cicatrizar a ferida Vou eu passar o bálsamo Vou eu sarar a situação E Deus está dizendo Alguém vai lhe agradecer Lá na frente E eu quero dizer Aqueles que não acreditou Aqueles que olhou e falou Tacou pedra Deus está dizendo Vão ter que se prostar Diante da presença do Pai Você que está entrando aí Você que não me conhece Sou o pastor Diego Francis Compartilhe esta live Se inscreva aqui embaixo Se você não escreveu Se inscreva Ativa o sininho Todas as notificações E deixa o seu joinha Vai aí irmão Dá o seu joinha Porque assim Como que eu posso dizer O Youtube vai lhe avisar Todas as lives Amém Então vai compartilhando E deixa o seu joinha Compartilha ali No message No Facebook No WhatsApp Tem a opção Tem que sair aqui do bate-papo E para compartilhar Tá bom queridos E eu quero terminar De entregar o que Deus Está me dando aqui Olha só O Senhor está dizendo assim Presta atenção José Foi vendido Humilhado Porque contou um sonho E o ataque Meu Deus Que que é isso Não vem dos de fora O ataque Meu amado Vem dentro da família O ataque Vem daqueles Que muitas das vezes A gente ama E considera Você está pensando Que o diabo Vai usar a gente de fora Que você não está nem aí Não Satanás Ele estuda o terreno Para lhe derrubar Lhe denigre Mas há poder No sangue De Jesus Esta tarde O Senhor está dizendo assim Eu sou o Senhor Que uso Da Situações Ruim Eu sou o Senhor Que faço virar A maldição E benção Hum O Senhor está mandando Dizer para alguém Que entrou aqui Sou eu Senhor dos exércitos Que faço Virar a maldição Imensa Então somente Aqui é Te alegre Porque Deus está dizendo Eu não Eu Não perco a batalha Sou eu O Senhor Que vou adiante De ti E Deus está dizendo Eu transformo A maldição Numa grande Imensão Tu crê nisso? Deus vai usar Se o meu celular Esquentar Cair Meu irmão Tu dá glória Aí Tá Deus vai usar Tudo isso Que tu está espaçando Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Deus me entregou E falou Grave José Irmãos Foi humilhado Só porque contou Um sonho Tem gente Que não está entendendo Tem gente Que está sendo amassado Pisado Ô meu irmão Olha pra cá Deus está falando Com alguém O teu brilho incomoda Quem tem Deus Quem tem Deus na vida Pastor Mas como que pode Ter inveja de mim Sendo que eu não tenho nada Eu não tenho nenhum buraco Pra ser enterrado Mas tem gente Que tem inveja Do brilho de Deus Sobre a tua vida Tem gente Que tem inveja Do jeito Até de você falar Até do seu jeito De conversar E o Senhor Está falando Com gente aqui Tem gente Que tem inveja Porque você tem Deus Porque o Senhor Está na tua vida Alguém Tem gente Que já inveja O que você Já vai viver Lá na frente Porque sabe Que Deus Vai fazer uma Viramolta E o Senhor Está dizendo assim Terra Eita Essa inveja Não vai lhe paralisar Não vai te bloquear Porque a Bíblia diz Que a inveja Ela seca os ossos Falar sobre inveja Não é fácil não Minha mãe Eu tenho que falar O que Deus Está mandando A inveja Ela seca Os ossos Ela é pior Do que feitiçaria Pior do que macumbaria Mas eu quero Profetizar Pra gente Que está entrando Nessa live Essa inveja Servirá Adubo Por teu crescimento Essa inveja Vai servir Vai servir Pra você Crescer Alavancar Para colocar Aonde Deus Te quer colocar E Deus Está dizendo Pra alguém Que não Pare Por causa Por causa De perseguição De porfieresia Porque Deus Está dizendo Aquele que abre Uma cova Aquele que maquina O mal Aquele que está Tentando abrir Um laço Pra você Cair Sendo devorado A Bíblia A Bíblia diz Que ele Não está Abrindo uma cova Com seu irmão Está Abrindo uma cova Para si mesmo Mardoqueu Foi Aleluia Amar uma cova Para Mardoqueu Mas eu vou Lhe dizer Pra você Aquele que está Armando algo Contra a tua vida Você Não vai Cair Nessa cova Porque Deus Não vai deixar Mas alguém Que está Armando Contra você Alguém Que está Armando Contra a tua Casa Contra a tua História Contra a tua Família Deus está Dizendo Descanse Porque cobra Se pica Sozinho Deus está Dizendo Praga Nenhuma Chegará A tua Tenda Mil Carão Teu lado Dez Minha Tua direita Mas você Não vai Ser atingido Eu quero Entregar Algo da Paz do Senhor Para alguém Que está Chegando Aqui Escute Não deseja Mal Abençoe Aquele Que está Lhe Ferindo Porque Essa Pessoa Que está Lhe Perturbando Ela Precisa Mais De Deus Do que Você Então Mostra Que você Tem um Deus Grande Na tua Vida Mostra Que você Tem Jesus Na sua Casa Eu Quero Dizer Tem Alguém Mas Passou Está Bloqueando Meu Caminho Não 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 Ei Ana Não Olha Se não Fosse Apenina Ana Não Tinha Um Milagre Samuel No Seu Ventre Então Deus Está Dizendo Essa Prova É Para Você Se Chegar Mais Na Presença Do Senhor Porque Ana Foi Pirraçada Vamos Dizer Pirraçada Pirraçada Popenina Porque Olha Só Que coisa Aí Meu Irmão E Ana Chorava Porque Não Podia Gerar Filho Porque A Bíblia Diz Que Deus Ele Fecha A Madre De Ana Mas Só Por Causa Da Pirraça De Penina Ana Conseguiu Milagre E Deus Está Dizendo Assim Vou Eu Usar A Luta A Prova A Dificuldade Para Que Você Alcance A Providência A Menção De Deus O Senhor Está Dizendo Vou Eu Usar Esta Situação Para Lhe Favorecer Para Lhe Abençoar E Deus Está Dizendo Ei A Penina Do Teu Caminho Da Tua História A Inveja Vai Te Empurrar Pelo Milagre De Deus Deus Está Dizendo Assim Somente Cante Exalte Porque Eu Sei O Senhor Dos Exércitos Que Está Fazendo A Tua História Olha Para Cá Se José Não Fosse Vendido Ele Não Teria Sido Governador Se José Não Fosse Prendido Se Fosse Desviado Meu Deus Deus Está Me Dando Uma Coisa Muito Forte Aqui General De Batalha Disseram Até Para o Pai De José Morreu Tem Tem Gente Que Já Está Espalhando A Tua Notícia De Morte Meu Deus Do Céu Que Que Isso Jesus Deus Está Me Dando Coisa Possa Aqui Tem Gente Que Já Está Espalhando A Notícia Que Você Morreu Tem Gente Que Já Está Espalhando A Notícia Da Tua Morte Da Tua Derrota Além De José Sendo Vendido Foi Falar Para O Pai De José Que Ele Tinha Morrido É Forte Brasil Mas Papai Está Dizendo Estou Eu Vendo Tudo Alguém Vai Se Surpreender Com A Virada Alguém Vai Se Surpreender Com Rebuliço Porque A Cova Que Armaro Vão Cair Dentro Não Vai Ser Você Pastor Isso É Vingança Não Pelo Amor De Deus A Senhor Mas A Pessoa Que Faz O Mal Para O Outro Ela Mesmo Se Autoprejudica A Pessoa Que Abre Uma Cova Para O Teu Irmão Ela Mesmo Cai Dentro Da Própria Armadilha Que Faz Porque Deus Não Deixa O Inocente Por O 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 Então Deus Está Dizendo Para Alguém Aqui Quem entrou Nessa live Descansa Porque Estou Vendo Tudo Estou Eu Usando Isso Para Você Crescer Amadurecer Vou Eu Transformar Vou Eu Quebrar Subri Ai Escute Vou Pegar Esta Situação Cante Exalte Levá-se E Te Empurrarei Para O Lugar Da Vitória Para O Lugar Da Benção Eu Quero Dizer Que Este Mal Não Vai Paralisar Esta Tempestade Esta Cova Esta Prove Se Deser Saluta É Para Te Empurrar Para O Trono Do Milagre De Deus Olha Para Cá Isso Não Vai Secar A Tua Vida Não Vai Secar Os Teus O Porque Deus Não Vai Deixar Alguém Está Espalhando Morreu E Vai Morrer Mas Só Que O Senhor Está Dizendo Assim Sou Eu Senhor Que Por Mais Que Demore Por Mais Que Pode Passar O Tempo Minha Justiça Está Chegando E Alguém Vai Cantar O Louvor Da Vitória Ei A única Coisa Que O Senhor Manda Dizer Para Alguém Que Está Entrando Nessa Live Não Deseje Mal Pelos Seus Inimigos Orem Por Eles Porque Eles Estão Precisando De Deus Peço Para Que O Senhor Liberte Eles Repreenda O Espírito Imundo Que Tem Usado An Ore Porque Quando Você Ora Por Alguém Quando Você Ora Pelo Seu Inimigo Você Está Mais Do Que Sarado Você Está Mais Que Liberto Você Está Mais Do Amadurecido Na Presença Do Senhor E Deus Está Dizendo Assim Não Critique Quem Está Ali Perseguido Não Critique Quem O Diabo Está Lhe Usando Deus Está Dando Aqui Uma Gestão De Ano Para Gente Deus Está Dizendo Porque Estou Usando Dessa Situação Para Te Abençoar Estou Eu Permitindo Para Te Promover Para Que Você Passe No teste O Meu Nome Seja Glorificado Estou Eu Fazendo Você Ter Maturidade Você Crescer Na Minha Presence Para Que Meu Nome Seja Glorificado Tão Somente Apenas Estou Dizendo Nesta Tarde Diz O Senhor Dos Exércitos Que Esta Prova Não Vai Te Paralisar Este Algo Que Foi Lançado Esta Flecha Deus Está Dizendo Não Vou Deixar O Senhor Está Dizendo Que Agora Ele Desce O Anjo Na Vida De Alguém Que Está Assistindo Esta Live Ele Está Cortando Lace Quebrando As Baeiras E Dizendo Somente Aqui Descanso Porque Eu Sou Senhor Eu Quebro O Ar Corta Lança Ele Está Dizendo Para Você Tudo Este Mal É Para Que O Teu Milagre Chega Penina Pirra Soana E Ana Estava Amargurada De Alma Mas Por Causa De Penina Samuel Chegou Eu Vou Lhe Dizer Para Você São Somente A Queda Provação É Sinal De Vitória Pirraça É Sinal Que Deus Está Chegando Aí E Deus Me Trouxe Aqui Para Profetizar Para O Coração De Alguém Busque A Presença De Deus Olha Para Jesus Não Olha Para Direita Para Esquerda Ainda Que Do Teu Lado Tem Pessoas Que Querem Lhe Matar São Pessoas Que Te Abraçam Mas No Fundo Do Coração São Pessoas Que Literalmente Estão Com Mal Pensamento Contra Você Mas Jesus Está Dizendo Assim Sou Eu Contigo Eu Te Amo Eu Te Dou Um Abraço Jamais Eu Vou Te Deixar Não Vou Te Abandonar Deus Está Dizendo Não Perca O Melhor De Deus Porque Alguém Te Traiu Não Perca O Melhor De Deus Na Tua Casa Na Tua Vida Porque Alguém Está Literalmente Sendo Falso Contigo O Senhor Está Dizendo Viva Na Presença Do Senhor Dando Glória a Deus Porque Tu Verás A Mão Do Senhor Agir Tu Vai Ver O Que Deus Vai Fazer Você Vai Ver A Mão De Deus Aleluia Você Vai Ver Você Dando A Volta Por Cima Hoje Eu Recebi Um Testemunho Lindo Recebi Vários Testemunhos Lindo Através Do Meu Celular E Eu Glorifico Porque Toda Honra Toda Glória No Nome Dele É Dele É Tudo Ele Eu Não Faço Nada Quem Faz É Jesus Mas O Senhor Está Dizendo Assim Ei Você Vai Dar Volta Por Cima E Hoje Alguém Que Falou Algo Para Você Ore Por Ele Porque Amanhã Ele Vai Saber Que O Senhor Dos Exércitos Esteve Sempre Contigo E Deus Vai Fechar A Boca Do Capeta Meu Deus Do Satanás O Inferno Que Tem Se Levantado O Diabo Tem Ficado Furioso Porque Eu Tenho Falado A Verdade A Boca É Minha Eu Falo Porque Eu Quero E Porque Deus Manda Eu Obedeço Um Deus Vivo Ele Está dizendo Você Vai Dar A Volta Por Cima O Senhor Dos Exércitos Está Dizendo Assim Ainda Que Alguém Saia Falando Do Seu Respeito Que Você Morreu Que Você Não É A Mesma Pessoa Que Você Acabou O Teu Projeto Não Dá Certo Deus Está Na Mesma Boca Que Está Anunciando A Tua De Horta Vai Ter Que Anunciar A Tua Vitória Você Recebe Esta Palavra Profética Se Você Recebe Digita Aí A Minha Eu Recebo Eu Creio Deus Está Falando Comigo E Compartilha Esta Live Com Alguém Mãos Porque Alguém Precisa Ouvir Essa Mensagem Através De Você Compartilha Com Seus Amigos Amigos De Trabalho Apresente Esta Live Deus Vai Tocar No Teu Coração Para Você Enviar Esta Live Copia O link Aqui Embaixo Compartilha Deixe O seu Joinho Amém Queridos Deixe O seu Joinho Que Nos Ajuda Muito Se Você Tem Gostado Do Meu Canal Pastor Diego É Uma Bem Seu Canal Tem Me Levantado Amém Deixe O seu Joinho Aí Que Vim aqui Gravar Porque É a obra Do Senhor E tem muita Gente Que necessita Tem muita Gente Que precisa Ouvir algo Do Senhor Então Queridos Compartilha Esta Live Manda Para Alguém Deixe O seu Joinho Porque O Youtube Sempre Vai Estar Avisando Você Ele Entende Que Você Gosta Desta Live Então Compartilha Com seus Amigos Seus Familiares Amigos De Trabalho Com seus Irmãos Da Sua Igreja E Abençoe Vidas Deixe Seu Joinho Compartilhe No Whatsapp Facebook E Espalhe A palavra Do Senhor Amém Que Deus Abençoe E Lembre Se Perdoe E Também Libera Perdão Esse É o Credo Da Vitória Do Crente É Perdoar De Verdade Limpa Teu Coração Não Carrega Mágoas Sobre O Teu Peito Deixa Deus Ser Deus Na Tua Vida Peça Senhor Tira Toda Angústia Do Meu Coração Toda Mágo Toda Rancor Porque Isso Vai Impedir Que A Vitória Chega Na Tua Vida E Quando Você Limpar Todas As Mágoas Que Te Fizer E Você Perdoar De Coração Tu Vai Ver A Mão De Deus Agir Tu Vai Ver O Que Deus Vai Fazer Na Tua Vida Porque Tem Pessoas Que Elas Não Estão Capacitadas Para Viver O Melhor De Deus Sobre A Sua Vida Então Deus Está Dizendo Não Perca Tua Vitória Olha Para Cá Não Perca Tua Benção Por Causa De Alguém Não Perca Tua Vitória Por Causa Que Você Não Libera Um Perdão Não Perca O Melhor De Deus Porque Alguém Quer Atrapalhar A Tua História Perdoa E Perdoa E Se Possível Também Pede Perdão Porque É Assim Que O Verdadeiro Cristão É O Verdadeiro Crente Que Serve A Presença Do Senhor Amém Queridos Um Abraço De Cristo Fiquem Todos Na Pai Do Senhor Compartilha Esta Live Queridos Que Deus Abençoe Compartilhe Abençoe Vidas Que Deus Te Dê Um Dia De Vitória De Milagre Providência Do Senhor Fica Na Paz Do Senhor Jesus Deus Abençoe